Agora deu certo né gente, porque tava um procurando o outro no aeroporto, só que não sabia que aeroporto que tava Merchinhos, miguxos Vai ser bom, hoje vai ser bacana, fiquem aqui, fiquem aqui, aguardem viu, e você já falou pra ele, você é lindo, que bom te ver viu, vai ser top viu, vai ser muito bom, faltou só o rachete O cara me perguntou qual das duas que eu queria, eu perguntei se podia ser as duas, meu sério Testado negativado, Jeffim, testado negativado também, só vamos galera, vocês não perdem o que eu vou esperar, vai ser iradíssimo Tchau 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 Tchau